Fala galera, meu nome é Souza do canal Singularizando e no vídeo de hoje vamos aprender e entender como funciona a eletricidade. E para trazer o conteúdo bem completo e não deixar tão cansativo, vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, que é essa, você vai conhecer um pouco da história e dos grandes nomes envolvidos na descoberta e domínio da eletricidade. E no vídeo da próxima semana, você vai entender como a eletricidade funciona efetivamente. Um vídeo completa o outro, e com os dois você vai conhecer bastante coisa legal. Então fique até o fim que você não vai se arrepender. Ah, e antes de começar, já clique aqui embaixo e deixe o like. Isso é bem importante para nós do Singularizando e para a divulgação científica no nosso país. Uma das definições de eletricidade é Mas nem sempre essa definição foi tão clara. E para entender como funciona a eletricidade, vamos voltar um pouquinho no tempo. Ou melhor, vamos voltar bastante. Textos egípcios, que datam aproximadamente 2700 a.C., já relatavam choques emitidos por um tipo de peixe, que por ter esse poder e ser diferentão, foi nomeado como Trovão do Nilo, o protetor de todos os peixes. Embora os egípcios não soubessem o que era aquilo, eles sabiam que era algo bastante poderoso. E não era comum. Eles já estavam presenciando carga elétrica em movimento e não sabiam. Um pouco mais pra frente, já em 600 a.C., Thales de Mileto fez uma série de experimentos gerando energia estática, envolvendo âmbar e pelos, lã ou pele. Thales observou que, ao friccionar o âmbar em alguns materiais, davam a ele uma propriedade magnética, igual o que era observado em pedras magnetitas, e era possível, então, mover pequenos objetos leves. Hoje, sabemos que Thales bateu na trave. Embora a eletricidade e o magnetismo andem juntos, o que ele observou foi a própria eletricidade estática, causada pela fricção do âmbar. Inclusive, âmbar, em grego, é elétron, e foi daí que surgiu a derivação da palavra eletricidade. A eletricidade permaneceu como uma curiosidade por mais de 2.000 anos, pouco explorada e com poucos estudos conhecidos. Mas, em 1600, o físico e médico da Rainha Elizabeth I, William Gilbert, escreveu The Magnetic, que contém alguns experimentos envolvendo a eletricidade, ainda usando a mesma eletricidade estática gerada com âmbar, mas já suficiente para uma retomada das pesquisas. As pesquisas seguiram com Otto Van Wierke, em 1672, que experimentou a repulsão eletrostática com bolas de enxofre, e continuaram por todo o restante do século XVII, com pesquisadores como Robert Boyle, Stephen Gray e Charles Norsois. Em 1706, Francis Hawksby, inspirado na esfera de Otto Van Wierke, criou, então, uma máquina que consistia em uma esfera de vidro, que girando uma manivela, girava energia estática. Embora o avanço com as pesquisas nessa área tenham florescido nessa época, a máquina de Hawksby foi usada por muito tempo para entretenimento, na mão de mágicos de rua, que inclusive eram intitulados eletricista. E aqui cabe um parêntese. Nessa época, lá no início do século XVIII, a Europa estava vivendo o iluminismo, que não vamos entrar em detalhe nesse vídeo, mas de uma forma resumida, foi um movimento filosófico que centrava as ideias na razão, em pesquisas e método científico, o que ajudou muito para difundir os testes para conhecer como funcionava a eletricidade. Em 1745 e 1746, ocorreu mais uma grande descoberta. O físico Pieter Van Muschenbroek, que também estudava a eletricidade, pensou que se a eletricidade fluía como a corrente dos rios, talvez pudesse ser como a água, e então armazenada como a água. Então, em um experimento usando uma máquina de Hawksby e uma garrafa de água, com um condutor dentro e uma base isolante, ele girou a manivela, gerando eletricidade para dentro da garrafa. Em um acidente, ele encostou a mão no fio condutor e na base da garrafa, e tomou um grande choque, e assim foi comprovado que a eletricidade poderia ser armazenada. O recipiente onde a eletricidade foi armazenada, em homenagem à cidade onde Muschenbroek nasceu, foi nomeado Garrafa de Leiden. Mais tarde, foi descoberto que o cientista alemão Ewald von Kleist, acho que é assim que se fala, havia realizado o mesmo experimento que Muschenbroek três meses antes, mas injustamente o nome mais ouvido quando falamos de Garrafa de Leiden é de Muschenbroek e não de Kleist. Ainda no século XVIII, Benjamin Franklin fez uma série de experimentos e pesquisas envolvendo eletricidade, e propôs um dos experimentos mais conhecidos quando falamos sobre o assunto, colocar uma chave em uma pipa para provar a natureza elétrica dos raios. Para ser sincero, não existe comprovação que Benjamin Franklin realizou esse experimento. Ele apenas idealizou, e a motivação de Franklin era enorme, porque como mencionamos acima, no meio do movimento iluminista conseguir comprovar que os raios não viam um dos deuses, e era apenas uma corrente elétrica em grandes proporções, significava muito para ele. E no ano de 1752, a ciência conseguiu comprovar a natureza do raio, em um dos experimentos idealizados por Franklin, mas realizado por Thomas-François Dybord. O experimento consistia em erguer uma haste como um para-raio, e encaixá-lo em uma garrafa. Assim, em uma tempestade, se o raio for elétrico, ele será conduzido pelo metal até dentro da garrafa, e seria como a garrafa de Leiden. E foi exatamente isso que aconteceu. O raio não ficou preso dentro da garrafa, mas o material ficou eletrificado o suficiente para dar um choque em um dos assistentes, comprovando então que sim, o raio não vinha dos deuses. Ele era apenas mais um fenômeno da natureza, que o homem poderia usar se assim o conseguisse. Dentre os diversos experimentos e teorias idealizadas e realizadas por Franklin, uma teoria foi bem importante. Ele explicou o conceito de fluxo de eletricidade, dizendo que a eletricidade deveria ser como cargas que poderiam ser positivas e negativas. Por exemplo, a garrafa de Leiden recebia uma carga negativa da máquina de Hawksby, e como o vidro é um material isolante, a carga fica presa lá dentro. E fora da garrafa havia cargas positivas, que se acumulavam também para tentar anular as cargas negativas, e o raio que saía entre elas era justamente a movimentação dessas cargas. Logo, se você segura a garrafa de Leiden com a mão do lado de fora, é claro, e com a outra mão encosta no fio, que está levando a carga negativa para dentro da garrafa, você toma um choque, porque a carga negativa usa o seu corpo para chegar até a carga positiva. As descobertas de Franklin foram extremamente importantes para a continuação dos próximos capítulos da descoberta da eletricidade. Ainda no século XVIII, foi descoberto uma nova forma de gerar eletricidade, que muitos na época chamavam de eletricidade animal, porque era gerada por um peixe, o peixe tremelga, que começou a ficar bastante famoso através de histórias de pescadores, literalmente. Isso porque, naquela época, se existia um ponto onde gente de todo mundo passava, era o Canal da Mancha. Embarcações de todos os lugares do mundo, trazendo todo tipo de material e muitas histórias, desembarcavam ali. E foi lá que se difundiu a história de que um peixe também dava choques igual à garrafa de Leiden. E quem fez uma série de experimentos para entender como isso funcionava foi um dos cientistas mais tímidos que existiu. Harry Cavendish. Cavendish contribuiu muito para o conhecimento em eletricidade, inclusive com estudos envolvendo capacitância, resistência e potencial elétrico. Já na segunda metade do século XVIII, dois grandes cientistas com posicionamentos diferentes sobre o mundo e a ciência começaram seus estudos envolvendo eletricidade. Luigi Galvani, que defendia a eletricidade animal e que tentava comprovar que nosso corpo funcionava com eletricidade e que cada célula tinha um potencial celular. E hoje sabemos que ele não estava ao todo errado. Hoje, inclusive, existe um ramo da fisiologia denominado eletrofisiologia, que estuda exatamente isso, as propriedades elétricas da célula. Já o rival de Galvani, Alessandro Volta, tinha a convicção de que a eletricidade não era animal, ela vinha de outra fonte e queria provar isso. Ele iniciou os experimentos usando dois metais, assim como Galvani usava na época, em experimentos envolvendo rãs. E em um dia, ele colocou uma moeda na boca e encostou uma colher de prata em cima da moeda e sentiu um pequeno formigamento, que chamou de gosto da eletricidade. Aprofundando mais, percebeu que, se colocasse dois metais embebidos em salmoura, era fechado um circuito que corria a eletricidade. Em 1800, ele fez uma das principais descobertas. Para aumentar esse potencial de eletricidade, ele usou os mesmos discos de metais separados por panos molhados com salmoura. Mas agora colocou um disco em cima do outro, criando uma pilha de discos que gerou eletricidade partindo dos metais. Assim, pôde comprovar que a eletricidade não dependia de um corpo. Ela era apenas um processo que poderia ser repetido apenas com metais. Alessandro Volta criou a primeira pilha e, em homenagem a ele, uma das medidas elétricas recebeu seu sobrenome, o Volt. Depois da pilha de Volta, a ciência se debruçou nos estudos e experimentos sobre eletricidade, porque, de fato, era algo que poderia mudar o mundo. Em 1820, o físico-químico Hans Christian publicou uma descoberta fantástica, a relação entre corrente elétrica e o magnetismo. Usando um fio com corrente elétrica, ele viu a agulha da bússola ser desviada do norte. Embora o experimento foi bem simples, custou pelo menos dois anos de trabalho, até ele publicar os resultados. Ainda no mesmo ano, o físico-matemático André-Marié Ampère, observando a descoberta de Hans, começou a trabalhar na relação entre eletricidade e o magnetismo. E, dando continuidade ao trabalho de Hans, realizou vários outros experimentos e aplicou a matemática em suas teorias, inclusive no desenvolvimento da lei de Ampère, ou força de Ampère, que determina o comportamento de dois fios condutores, considerando a eletricidade e o magnetismo. E, assim como Alessandro Volta, Ampère recebeu em sua homenagem o nome de uma unidade de medição elétrica, o Ampère. Após as descobertas de Hans e de que a eletricidade e o magnetismo andavam juntos, os trabalhos envolvendo eletricidade afloraram ainda mais entre os cientistas de diversas partes do mundo. Um ano depois, entra em cena um dos cientistas que contribuiu muito para aumentar o conhecimento da eletricidade, Michael Faraday. Faraday, nesse ano, usando as recentes descobertas, desenvolveu um equipamento que consistia em um circuito elétrico alimentado por uma pilha que passava por um copo cheio de mercúrio, que é um bom condutor, e no centro havia um imã. O contato com o mercúrio era móvel e, devido ao campo magnético gerado pela corrente, o contato era constantemente desviado do imã, girando sem parar. E foi assim que Faraday criou o primeiro motor elétrico. E não parou por aí. Em 1831, Faraday descobriu a indução eletromagnética, ao fazer um experimento com duas bobinas isoladas e um anel de ferro. E no mesmo ano, também criou o primeiro gerador elétrico, usando um imã, em forma de ferradura, e um disco de metal. Ao girar o disco, ele percebeu que energia fluía continuamente na borda do disco, devido à diferença de potencial entre o centro e a borda. Em 1836, Faraday, indo em contramão com o que se pensava na época, comprovou que a eletricidade é uma força, e não um fluido. Para isso, ele desenvolveu uma blindagem de campo eletromagnético. E usando o conceito que o campo elétrico tende a se distribuir pela superfície, que é feita com materiais condutores, quando ocorre o equilíbrio, o interior fica com o campo elétrico nulo. Na prática, Faraday criou um invólucro que protege o que está dentro de energias que vêm de fora, e o que está fora de energias que vêm de dentro. Ele criou o que chamamos de gaiola de Faraday. Esse conceito funciona tão bem que é usado até hoje em fontes e equipamentos eletrônicos, é usado para calibrar equipamentos, a própria carroceria de carro funciona como gaiola de Faraday, e até eletrodoméstico, como forno micro-ondas. 1832, entra em cena um dos inventores que finalmente tirou a eletricidade dos laboratórios e deu a ela uma utilidade, o nome dele, Samuel Morse. Aproveitando a recente descoberta do eletromagnetismo, Samuel Morse, entendendo que os fios são bons condutores elétricos e que uma corrente elétrica gera um campo magnético, ele começou a trabalhar em um equipamento que fosse acionado à distância, apenas gerando uma corrente elétrica e lá na ponta essa era transformada em magnetismo que levaria um sinal ou um pulso. Em paralelo, escreveu um código para traduzir esses pulsos em letras e números. Em 1838, ele criou o primeiro telégrafo e o código Morse. Em 1844, foi concluído a primeira linha telégrafa entre as cidades de Baltimore e Washington e foi feita a primeira transmissão oficial, a frase Que obra fez Deus? Depois de 1844, quando todo mundo percebeu que a eletricidade realmente tinha potencial de mudar o mundo e enriquecer as empresas, trabalhos e patentes aumentaram absurdamente. E melhorando o conceito de gerador elétrico proposto por Faraday, surgiram os primeiros Dynamo, que começou a levar eletricidade para as indústrias. Mas só a eletricidade não bastava, era preciso iluminação elétrica. E a primeira lâmpada elétrica funcional e que foi inclusive comercializada, foi criada por Joseph Swann, não por Thomas Edison, como bastante gente pensa. Na verdade, Swann começou a trabalhar na primeira lâmpada incandescente em 1850, quando Edison tinha apenas 3 anos de idade. Em 1879, Swann, em uma palestra, apresentou a lâmpada em perfeito funcionamento. Em 1880, a casa de Swann foi a primeira casa a ter lâmpada elétrica no mundo e em 1881, ele já comercializava lâmpadas na Inglaterra. Quando do outro lado do mundo, Thomas Edison criou o grande laboratório para criação e desenvolvimento em eletricidade e começou a trabalhar bastante no desenvolvimento de uma lâmpada incandescente que tivesse um bom material incandescente, um excelente vácuo e uma alta resistência. Porque Thomas Edison não era só um inventor, ele era um grande empresário e sabia que se tivesse uma lâmpada de qualidade, ele dominaria o mercado. Mas Edison era ambicioso, ele tinha um plano maior ainda e que renderia muito dinheiro também. Ele queria vender lâmpadas para todos os Estados Unidos e para isso ele precisava levar energia elétrica para todos os Estados Unidos. Então, em 1880, ele fundou a Edison Illuminate Company. E aqui começa uma das disputas mais interessantes da história da ciência. A guerra das correntes. Por um lado, Thomas Edison sustentando que o futuro era a corrente contínua, a mesma usada na pilha de volta e na maioria das pesquisas da época e que ela iluminaria o mundo. Edison não poupou esforços para montar uma equipe de engenheiros para viabilizar a iluminação dos Estados Unidos com a corrente contínua. E Thomas Edison conseguiu iniciar a distribuição de energia em 1882, em Manhattan. Mas teve alguns problemas porque a estação geradora de corrente contínua precisava ficar próximo dos clientes. E pior, a dificuldade em alterar a tensão em um sistema em corrente contínua fazia com que precisasse de uma linha de transmissão para cada uso. Por exemplo, se tivesse lâmpada em casa, teria uma linha de transmissão para lâmpadas. Se tivesse um motor na mesma casa, teria mais uma linha de transmissão para esse motor. Isso fazia com que a eletricidade ficasse em mão de poucos e em grandes cidades. E também gerava muitos problemas devido à quantidade de cabos, conectores e equipamentos. A ideia de iluminar o mundo era boa, mas era preciso melhorar a forma de transmissão. Em 1884, a solução para iluminar o mundo veio de um dos subordinados de Edison e, na minha opinião pessoal, um dos mais brilhantes inventores e futurista que já pisou nessa terra, Nikola Tesla. Sim, Nikola Tesla trabalhava na Edison Machine Works, mas suas ideias divergiam de seu chefe. Tesla tinha a certeza que a melhor forma para iluminar o mundo era a corrente alternada, modo proposto anos antes por Hippolyte Peaks, que seguindo a ideia de Faraday, usou a indução, só que adicionou um imã giratório e sempre que alternava o polo do imã, alternava o sentido da corrente. E em vez de a corrente ser contínua, ela ficava alternando o sentido, por isso, corrente alternada. Na época, já era sabido que a corrente menor significava menos perda e maior alcance de cabeamentos, porém, já era sabido também que potência era igual corrente vezes voltagem. Para Tesla, ficou muito claro, era só aumentar a voltagem e ter baixa corrente, assim seria possível linhas de transmissões de longas distâncias. Quando chegasse próximo ao usuário, era só usar um transformador que já havia sido proposto por Faraday e a tensão ficaria reduzida, sem muitas perdas e com pouco cabeamento. Tesla ficou pouco tempo trabalhando para Edison, e o motivo da saída é incerto, mas acredita-se que pode ter sido uma promessa não cumprida de Edison. A história diz que Edison prometeu um bônus de 50 mil dólares se Tesla projetasse algumas máquinas, e Tesla conseguiu projetar, mas Edison disse que era só uma brincadeira. Assim que Tesla se desvinculou de Edison, começou a patentear algumas invenções, mas o que mais fascinava Tesla era a corrente alternada e a possibilidade de iluminar o mundo usando corrente alternada. Tesla tinha as ideias, mas não tinha dinheiro. Isso mudou em 1887, quando ele apresentou o motor por indução usando corrente alternada, um motor AC que competia com os motores de Edison. O motor de Tesla funcionava alimentando bobinas que usavam eletromagnetismo para girar o rotor. As bobinas eram temporizadas de modo a usar o magnetismo para fazer o rotor girar em círculos. A demonstração do motor AC ou corrente alternada chamou a atenção de George Westhouse, um grande empresário e engenheiro que já estava trabalhando com sistemas de corrente alternada. Essa aliança foi muito boa porque ambos acreditavam muito na corrente alternada e Westhouse, assim como seu concorrente Edison, queria que seu modelo de corrente fosse o modelo padrão nos Estados Unidos. E para ter uma ideia, nesse ano já tinha 68 estações de energia corrente alternada contra 121 estações de energia corrente contínua. Foi nesse ponto, com o objetivo de ganhar licitações milionárias e padronizar o modelo de eletricidade, que iniciou a guerra das correntes, um dos eventos mais importantes da ciência e que contou com bizarrices crueldade como eletricutar animais e até usar eletricidade na execução de prisioneiro. Tudo para mostrar para o mundo o perigo de usar o modelo de distribuição de corrente do rival. No fim, quem ganhou essa guerra foi Westhouse e Tesla, quando assinaram o contrato para a construção da primeira usina de geração de corrente alternada de grande escala do mundo. A usina entrou em operação em 1895 e daí para frente foi questão de tempo até o sonho de iluminar o mundo com corrente alternada ser realizado. 139 anos depois da primeira estação de distribuição de energia, hoje, em 2021, vemos o mundo usando o padrão de corrente alternada, o modelo proposto por Tesla. E hoje podemos perceber através do nosso dia a dia e de todos os aparelhos que usamos, inclusive esse que está assistindo esse vídeo, que a eletricidade mudou o mundo. um grande abraço e até a próxima.